Então pessoal, para dar continuidade àquela série de gravações referente à plataforma de faculdade, vamos lá. A gente que cadastrou os níveis, né, no percurso do curso, agora a gente vai cadastrar as disciplinas. Não foge muito das outras plataformas, basta você vir aqui e clicar em mais de inserir, vou colocar uma clássica que tem toda a faculdade de TI. Perceba que é bem simples, basta clicar aqui em mais inserir e começar a só inserir a descrição. A parte mais importante dela se dá quando a gente vincula ela com o professor e depois na turma. Então essa parte aqui é bem simples mesmo, basta você fazer só esse processo, você vai estar inserindo várias disciplinas. Perceba aqui, ó, que eu coloquei algoritmo e coloquei Excel. Então no próximo vídeo a gente vai estar cadastrando um professor e nesse vídeo a gente vai estar mostrando também como que você vincula essas disciplinas nele. Tudo bem? Até a próxima!